muito boa noite gurizada vamos lá então vamos começar aqui mais um vídeo de exatamente das operações de hoje que tivemos tá hoje é dia 10 de agosto é terça-feira 18 e 24 da noite beleza eu fechei em 1.500 reais o meu dia de hoje mais ou menos lembrando que eu tô no projeto de 1% que eu tô com baixíssimo capital na corretora iniciei o mês com menos de 10 mil reais 9 mil e pouco nesse momento devo tá com os 16.500 reais mais ou menos tá 16.500 em menos de 10 dias porque dias operados mesmo quanto tivemos aqui tivemos dia 2 que 1 2 3 4 5 6 7 dias até agora 7 dias eu tô quase dobrando o meu capital em 7 dias operados tá bom enfim no próximo vídeo que vai sair para vocês amanhã depois de amanhã que eu já gravei hoje de manhã esse vídeo tem mais detalhes do projeto 1% que eu quero falar hoje é sobre as operações de hoje porque eu notei que teve um chororô lá no instagram por causa que deu uma perda no sniper no dólar tá e é sobre isso que eu quero quero falar quero falar eu vou detalhar um pouco mais isso mas lá para quem é assinante do thomas flicks vai ter um vídeo no módulo operacional que tem lá nas as operações que eu entrei por que que eu não entrei naquela porque que eu entrei nessa então tem hoje lá no thomas flicks é a partir da meia-noite já sai esse vídeo lá já tá no ar tá para quem é assinante recebe esse conteúdo exclusivo e lembrando que esse mesmo vou colocar mais uma estratégia lá nova é gratuito para quem é assinante logicamente né só para quem é assinante e este mês inteiro está com 50% de desconto nas três modalidades na básica na avançada e na profissional tu paga só a metade para tá aderindo cara é às vezes eu me incomodo com algumas coisas uma delas é o seguinte eu fico vendo que as pessoas a porque era 1500 reais mais ou menos o o meu curso profissional onde tem cara mais de 30 40 mil reais de conteúdo ali se tu for é é dissipar ele por por módulos por cursos hoje ele tá custando se tu parcelar tu pode parcelar até 12 vezes menos não menos não em uma média de uma pizza por mês uma pizza com refri e as pessoas ficam de chororô para pagar mas é caro pagar acho que se tu particionar mil e poucos pila mil pila não lembro quanto é que dá hoje que tá o curso não não dá isso não acho que dá 700 poucos pila 800 pila meu curso o profissional tá a modalidade profissional que é onde tem tudo lá se tu particionar por 12 vai dar uns 70 e poucos reais mais ou menos isso é o preço de uma pizza com refri ah mas aí é caro mas aí para a balada para a putaria comprar um tóxico não é caro para o postinho de gasolina bebê kit não sei o que aí não é caro até que mais de fuder mesmo do que pensa que que para para ter conhecimento 70 pila 80 pila é caro mas para comprar o tóxico lá na quando o vagabundo tá te vendendo lá tu não diz para ele que é caro né então geralmente esse tipo de de pessoa que tem estilo de pensamento é a pessoa que vem e perde o dinheiro dela na bolsa nem aconselho gente com pensamento assim vim para o mercado financeiro primeiro mundo o pensamento primeiro pensa que aprendizado é barato caro aí sim tu pode dizer que a pizza é caro na pizza não é caro também o cara tem o maior trabalho do caralho lá para fazer uma pizza partir o cara tem que ganhar o dinheiro dele é o preço justo as coisas têm preço justo eu fico vendo as pessoas não querem pagar nada tudo tem que ser dado eles acham que é o governo que dá camisinha para estar fudendo para estar dando rabo por aí não é meu as coisas têm o preço aí fica lá de xararã ai a gasolina tá caro caro tá o meu cacete porra eu vou falar uma coisa que ó eu vou ser bem honesto não ter hipocrisia se eu fosse o presidente da petrobras eu botava 100 real litro da gasolina e vai se fuder quem tá achando que tá ruim sabe porque pra tirar esse monte de carro da rua e mesmo sem real litro da gasolina ia tá cheio de carro pela rua ainda porque o povo não sai mais da rua é crise porque porque é não tem emprego mas tá lá com o carro tá lá com parcela atrasada que se foda bota em revisional não importa e usando cartão de crédito que se foda também mas tá na rua tá batendo perna na rua eu podia subir a gasolina deus cara bá porque 6 real tá caro o litro irmãozinho tá caro pra ti que ganha pouco infelizmente assim bá motões arrogância não é arrogância cara eu venho aqui e meto os dois pés na cara da pessoa que não quer enxergar as coisas cara uma vez um irmão meu falou isso pra mim eu falei porra tá caro aquilo lá não tá caro é para ti que é um pelado e não tem dinheiro para quem tem dinheiro aquilo lá é barato eu fui pra santana do livramento fronteira com riveira esses dias aí que eu fiz um vídeo cheguei lá bem galo bem pomposo fui em todos os hotéis daquela porra num sábado e não consegui me hospedar Deus eu sei eu pensei assim comigo cara eu vou lá no hotel do cassino que é um hotel onde tem um cassino público dentro dentro do uruguai que é para os ricos não tem ruim lá eu vou me hospedar porque a pobretada tá entupindo tudo aí eu pobretada bateu sábado e domingo eles têm direito a esborna a tá na rua já vai vir um monte de gente ah então porque tu é preconceituoso porque só tu pode já não é só eu posso mas então para de reclamar que a gasolina tá cara se a gasolina tá cara tá tudo caro mas tu continua jogando na rua gastando metendo é cara enfim bairro eu tenho muita coisa para falar aqui mas não vou sair vídeo de duas horas aí o que que aconteceu cheguei tentei me hospedar no hotel do cassino que eu nem sei quanto é que a diária mas eu fui pensando assim ó se a diária tiver 10 mil e não acredite que não possa tá tu sabe porquê porque os hotéis tem um preço base talvez tu não saiba mas eu vou te já te explicar que é como se fosse uma lei tá se haver superlotação de uma cidade decorrente a um evento uma copa copa américa copa do mundo copa do brasil seja o que for copa do mundo e superlotou tá tudo lotado e aí um determinado hotel tem três ou quatro quartos ele pode elevar o preço dele a quanto ele quiser é acima de uma tarifa base que é estratosfericamente já alta é como se fosse uma lei e aí tu chega tu quer te hospedar até que tá hospedado é 10 mil 15 mil diário mas tu tá louco paguei semana passada 250 pila aqui 300 mas isso nós não tava com superlotação então eu já fui pensando assim ó cara cidade tá com superlotação você vai tá 10 mil diário cheguei lá no hotel e eu pronto para pagar 10 mil diário se fosse preciso não tem problema cheguei lá não tinha vaga tive que me deslocar para uma outra cidade a 300 quilômetros de distância para poder me hospedar aí as pessoas vem dizer que tem crise que tem pandemia putaria não tem porra nenhuma aí a porque a gasolina tá cara então para ti que pensa que a gasolina tá cara cara pensa nesse vídeo que eu tô fazendo a gasolina tá barata ela é cara para ti que não tem condição que tá fudido na hora que tu mudar o teu o teu termostato e teu termômetro de dinheiro dentro de ti tu vai ver que a gasolina é data tu acha que eu eu acho gasolina 6 real caro eu acho dado que nem eu tenho um cara que eu corto meu cabelo há mais de 30 anos com ele e aí ele botão os meu corte de cabelo tá mais barato que o preço de um quilo de carne eu sobe o preço sobe ele cobra 25 30 pelo corte aí o mano cobra caro teu produto vai cobra caro essa porra cobra sem real homem dessa pessoa embora que se foda problema dela se oferece qualidade eu só corto contigo porque o teu corte de cabelo é perfeito aí tu vai num salão aí papapã é caríssimo e é um troço a moda miguelão cobra caro entende então onde é que eu quero chegar existe uma churrascaria aqui na região na minha região que tu pode ir nela acho que é de domingo a domingo que ela fica aberta mas domingo eu acho que segundo e domingo não tá aberto não domingo só até o meio dia né segunda não há pode todos os outros dias que ela estiver aberta ela é caríssima só vai artista ator jogador de futebol ela é bem cara é a mais cara que tem na região só que na real tu chega lá é a pobretada que tá lá porque daí o cara conheceu lá a mina quer fazer uma gala pra ela leva ela lá porque é cheio de foto de artista na parede então dá a impressão que vai cruzar por algum artista mas é só pobretada que tem naquela porra a comida é ruim pra cacete eu fui lá uma vez nunca mais quero voltar mas é caro é caro beleza e o que acontece eu vou numa churrascaria mais pequenininha bem mais barata não pelo preço pela qualidade que oferece a uns 10 não uns 20 quilômetros de distância 15 mais ou menos dessa rir então passa na frente dela toda vez que eu passo ela está extremamente lotada me fala de crise fala que tá caro não ninguém fala tu acha que alguém entra lá e diz assim ó vamos atacar o teu espeto corrido o dono vai dizer meu filho tão pelado tu não tem condição bate embora daqui vai lá comer um cachorro quente da towner entende as pessoas não falam isso porque elas não vão querer falar isso e passar o ridículo mas pra isso as têm dinheiro as têm dinheiro pra super lotar uma cidade que nem lotaram é livramento sentando livramento onde eu não consegui me hospedar em hotel nenhum eu fui pra lá várias vezes e sempre me hospedei dessa vez eu não consegui então dinheiro está rolando se tu pensa que alguma coisa está cara é porque está caro pra ti pensa sempre nisso tá perdi o fio da miada mas nós vamos continuar mano velho quando começa a ganhar mais dinheiro tu interpreta que as coisas são baratas e é isso que eu quero colocar na tua cabeça tu tem que mudar é o teu pensamento tu tem que mudar tua conta bancária não achar que o preço da pizza que compra lá do seu zeta cara que ele tem que baixar o preço da pizza dele é tu é quem tem que ganhar mais eu sou o cara que tô aqui para te mostrar tu ganhar mais eu tenho o curso como acabei de falar a plataforma tomas flicks e o caralho e venho aqui explico ensino mostro e provo que eu ganho dinheiro com os meus métodos estratégicos esfrego na cara de qualquer um que venha dizer o contrário ok aí as pessoas vem tomas mas como é que tu ganha todo dia eu não ganhei tal pra mim a base de quem perde dinheiro sempre vai ser a impaciência sempre e eu vou provar isso hoje mas antes de provar eu quero mostrar um dado estatístico falar sobre ele que é extremamente importante olha aqui ó eu fui olhar lá meus cursos são vendidos pela hotmart ok a hotmart é uma plataforma que me dá toda a informação do que acontece lá então na verdade não são mais cursos hoje e sim é como se fosse um aluguel igual a netflix tu aluga vai lá e olha tudo que tu quer pelo tempo que tu alugou correto bom que acontece eu fui lá dar uma olhada para ver o percentual que as pessoas têm olhado o material que tem lá tendo em vista tu vai e paga o profissional tu tem direito por um ano a olhar todo o material eu peguei a base de dados geral e fui ver quantos por cento as pessoas têm olhado do material que tem lá disponível e pra minha é meu impacto visual naquele momento sabe quantos por cento tinha das pessoas que olharam cem por cento do material que tá lá que ele não é gratuito porque a pessoa pagou ela foi pagou e tu sabe quanto das pessoas que olharam todo o material 2% menos que a estatística que eu apresento constantemente aqui que é de 3% 3% das pessoas são ricas e bem sucedidas no mundo 97% é apobretada e classe média mais fudida ainda e o que que acontece esses 3% se doam estudam se viram se fode entendem que há risco entendem que mundo é assim mesmo 3% não acha que a gasolina tá cara acho que é muito barato e eu não tô brincando se fosse presidente da Petrobras eu cobrava 100 reais o litro da gasolina pra tirar esse monte de carro da rua e pra inflacionar os ganhos que eu teria por ser acionista da Petrobras oh mas ai Thomas quanto é ruim é isso ai mano isso aqui é o mundo capitalista do dinheiro se tu tivesse no meu lugar ou melhor no lugar do presidente da Petrobras tu pensaria igual só que ele não pode fazer isso mas eu faria sim ah mas tu não tá ajudando as pessoas? Tô sim tô ajudando enfiando o dedo no cu delas pra elas saírem dessa porra de zona de conforto e mudar o comportamento mudar o pensamento enquanto elas tiver num momento de alto conforto no sofá delas ganhando um salário medíocre achando que aquilo tá bom e brigando por causa de 5 centavos num litro de gasolina ninguém vai tomar uma atitude as pessoas só tomam uma atitude quando acontece uma catástrofe as pessoas só tomam uma atitude quando a casa delas caem ai elas saem a campo e constroem uma casa melhor então esse canal aqui é pra te fortalecer não é pra te botar pra baixo é pra te tirar da porra da zona de conforto beleza? no dia que a gasolina tiver 100 real o povo brasileiro vai ser mais atracado em querer vencer por causa que ai eles sabem que pra poder botar o rabo no carrinho o chiclé balão deles eles vão ter que dar um jeito de ganhar mais e quando eles botarem a cabeça pra trabalhar eles vão ganhar muito mais que eles não vão dar bola pra um litro de gasolina hoje as pessoas se apegam no litro de gasolina e no preço do quilo da carne sabe esse meu amigo ai que eu falei que corta o cabelo? ele ta há no mínimo uns 35, 40 anos cortando o cabelo ganhando um valorzinho baixo com os mesmos clientes e não muda de vida porque ninguém enfiou o dedo no anel dele pra cutucar ele pra fazer ele andar ele passa lá, tu pode ir lá todo dia ele vai te falar que o preço da carne ta caro o preço da gasolina ta caro que tem crise pra ele tem pra um monte de gente nesse mundo não tem sai tu ai que tem dúvida tu tem dúvida do que eu to falando? sai final de semana pra te ver o que acontece pra te comer um hambúrguer vai ter fila porque o povo todo sai pra rua cadê a crise? não tem crise porra nenhuma não tem nada o dinheiro ta rolando só tem que captar beleza? e não tem nada de difícil de captar é só tu parar, respirar, refletir e pensar que o dinheiro ta na tua frente o tempo todo oportunidades vem constantemente vem e vão tá? mas elas estão constantemente passando a tua frente pra aqueles que se ah pra mim ta bom esse emprego ta bom aquilo ali não to dizendo que é pra te largar teu emprego não to dizendo que é pra te fazer nada to dizendo pra ti que o dinheiro esta rolando o tempo todo 24 horas por dia talvez não no teu mundo nem no ramo que tu ta então tu tem que ser cutucado pra ir pra outro beleza? vamos continuar 2% das pessoas que vão lá compram e me pagam pelo meu produto olha o produto 100% dele 98% das pessoas no modo geral vão lá olham superficialmente alguma estratégia vão lá cegamente operar apenas ela acabam perdendo seu dinheiro porque tu tem que fazer um composto por que que eu ganho dinheiro? porque eu uso um pouquinho de cada estratégia que eu tenho o melhor de cada uma extraio o melhor de cada uma e faço é como se eu fosse um chefe um chefe francês eu tenho vamos dizer 10 estratégias hoje então eu tenho 10 pratos magníficos e eu desenvolvi um prato extremamente perfeito que seria o manjar dos deuses que seria o que? eu extrai o melhor de cada prato e montei um prato que é o Pica o Master Plus Power ta tudo lá no Thomas Flakes ta tudo lá mas as pessoas não pensam assim beleza? vamos continuar então daqui a pouco mais vai ter um vídeo lá daqui a pouco mais não porque vocês estão vendo até no passado esse vídeo hoje dia 11 de agosto hoje é dia 10 ta 11 de agosto no primeiro minuto da madrugada já vai estar no Thomas Flakes esse vídeo mostrando o que eu operei o que eu fiz porque hoje teve uma perda no Sniper e eu vou mostrar pra vocês agora aqui temos o gráfico de hoje ta e vocês podem ver que eu ganhei 120 reais apenas no dólar por que? porque eu não operei dólar hoje só fiz uma entrada do Jack Valente que fique claro uma coisa o Jack Valente é uma estratégia que veio depois do Sniper tá? e eu considero ela uma estratégia melhor que a do Sniper mais otimizada mais leve então eu já cansei de falar que tu tem que escolher o que é melhor pra ti não pagar nota pagar balaca eu opero doleta eu opero mini índice foda-se opero que te dá dinheiro que tu te ajusta melhor mini índice é mais fácil de operar mini índice é mais assertivo mini índice paga melhor e quando tu tem prejuízo paga te tira menos por que que tu vai operar dólar? como eu tô com capital baixo eu decidi operar mais mini índice quando eu tava com capital elevado eu operava mais dólar mas eu tô com eu tô com menos de 10 mil na corretora hoje claro eu tô com 16 mil na corretora porque eu ganhei tô ganhando há dias há dias há dias há dias vocês querem ver como é que tá os meus ganhos vou abrir aqui o relatório de performance rapidinho pra vocês ó pra provar o que eu falo tá vamos começar desde o dia 2 aqui rapidamente mostrar como é que foi o mês aqui ó dia 2 dia 1 foi domingo tá então do dia 2 ao dia 2 no projeto 1% eu comecei com 9.700 reais algo assim então aqui eu ganho 7% no primeiro dia tá 705 reais estive perdendo ali 62 reais ok vamos ver no dia 3 pra não ficar muito longo esse vídeo aqui então dia 3 ao dia 3 ganhei 900 reais não estive perdendo nada ok no dia 4 então vamos ver como é que foi o dia 4 ganhei 1.385 e não estive perdendo nada vamos olhar no dia 5 ganhei 997 reais e cheguei a tá perdendo 44 perdi 44 perdi 44 em uma operação aqui operação perdedora 1 44 reais tá vamos continuar dia 6 ganhei 1.204 nenhuma operação perdedora não perdi nada neste dia beleza vamos ver aqui então dia 7 a sábado 8 domingo dia 9 ontem ontem ganhei 1.004 reais e não estive perdendo nada também tá e hoje dia 10 ok estive perdendo 248 reais estive perdendo 248 reais numa operação e essa perda ainda vou falar uma coisa pra vocês ó mas fechei o dia com 1.484 estive perdendo por um dado detalhe que eu recebi um presente da Hotmart que tá no próximo vídeo que vocês vão ver que é um capacete que fica em órbita assim flutuando e fiquei entertido montando esse brinquedo ele é tipo um abajur e aí acabei me distanciando da operação que eu tava estive perdendo também senão também não ia perder nada então vocês observem que eu ganhei ao longo desses últimos dias aqui é 16 uns 7.000 reais se vocês verem voltar o vídeo para trás 7.000 em 7 dias 8 dias de operação tendo um capital de apenas 9.700 é muito dinheiro beleza mas vamos continuar vamos fechar aqui vamos abrir aqui o gráfico que eu quero mostrar para vocês então o dólar aqui ó o dólar hoje deixa eu pegar essa ferramenta deu entrada deixa eu ver aqui 5.500 17.45 pá deu entrada aqui no Sniper uma reversão duas reversões três reversões quatro reversões e stop ele estopou tá o dólar hoje estopou e aí o que aconteceu refletiu num número exagerado e elevado de comentários no Instagram que me chamou atenção e num dos comentários a menina dizia assim é porque o hoje reverteu várias vezes não sei que e eu perdi e não sei que e tal e aí o cara fala assim pra ela ah mas no Jack Valente não deu reversão até porque o Jack Valente não existe reversão ele estopa ele tem um stop curtinho pequenininho que é pra qualquer pessoa com qualquer baixo capital operar não tem reversão então não é cumulativo tuas perdas tu decide se tu quer voltar a operar ou não se tu encerra por aquele dia e ela fala assim é porque ela diz inicialmente ah porque deu várias reversões o cara diz mas tu deve estar operando de Sniper porque Sniper deu reversões e deu perda hoje mas no Jack Valente não deu só ganho aí ela diz eu só perdo Jack Valente tá claro que ela faz parte dos 2% que não olharam o curso todo ou ela comprou o curso na pirataria algo desse tipo que daí é uns vídeos que eles mandam lá vídeos iguais a esse aqui que é gratuito que não tem informação eles fazem um compilado enviam pras pessoas tiram o dinheiro delas e pronto mas elas sabem que estão comprando pirataria e aí então eu vou levar pro lado que ela é um daqueles 2% que não estudaram que não olharam todo o material e aí acaba perdendo dinheiro porque se tu tem acesso a todo o material não tem porque tu operar o Sniper do dólar tendo em vista que cara é impressionante que existe aqui uma outra operação que paga todos os dias eu não vou falar qual é vou falar lá só no Thomas Flicks tá existe uma outra estratégia que paga todos os dias todos os dias e eles não operam e tá lá ele pagou ele tem direito a essa estratégia ele não acessa essa estratégia ela paga todos os dias todos os dias vou ver talvez mês que vem de repente eu opero e 15 dias nela e vou provar que ela paga todos os dias porque é que eles vocês todos que tem Sniper sabe qual é a estratégia mas não vou falar não vou falar porque é que essas pessoas não ganham dinheiro porque um falta de informação mas não é a principal razão porque os que tem informação não tem paciência porque é que as pessoas perdem no Sniper no dólar porque eles não tem paciência de aguardar outras estratégias que estão vindo informação ao longo do tempo até o meio-dia que seria o horário melhorzinho para operar com oportunidades melhores porque é que as pessoas entram no Sniper e perdem quando perdem porque que fica claro uma coisa já vou falar sobre isso por causa que o Sniper é a primeira operação do dia e as pessoas estão angustiadas querendo ganhar dinheiro no primeiro momento do dia nos primeiros depois de 15 minutos da entrada do Sniper geralmente então mostra que a impaciência faz eles perder o seu dinheiro e cara pra mim é muito fácil ganhar dinheiro porque eu já sei o que meu oponente faz ele é impaciente entende? agora uma outra coisa que eu quero falar pra vocês lá no Thomas Flix este mês eu vou largar uma estratégia que ela é bastante assertiva e vou largar uma que já tem no Thomas Flix só vou abrir o olho dos meus assinantes que eles estão deixando passar aquilo lá todos os dias nunca comento daquilo e aquilo dá dinheiro todos os dias tá? o Sniper o Sniper hoje deu perda mas é o seguinte o Sniper vem pagando há meses sem parar meses e meses sei lá quanto tempo ele vem pagando sem parar então era já esperado que a estratégia vá falhar algum dia as pessoas não elas não conseguem entender que nada é infalível elas imagino que vai dar certo sempre todo dia e aí elas não pensam assim se eu tenho capital de tantos mil é digamos iniciei a estratégia do Sniper há 3 meses atrás e com 10 mil reais exemplo hipotético com 5 mil ganhei mais 5 mil no primeiro mês fechei então com bruto de 10 mil 5 que eu tinha 5 de lucro vai lá e tira 3 mil e pega para ti tu fica com 7 volta a operar beleza ganhou mais 3 mil no outro mês vai lá e tira 3 mil continua com 7 ou fica volta a ter 5 de novo tira teus lucros tira retira para ti não as pessoas deixam embolar porque elas querem fazer uma operação maior para poder alavancar e ganhar mais dinheiro é nesse momento que a ganância segueia o campeão e vem o dia da perda porque o dia da perda é inevitável pode ficar 3 4 5 meses dando ganho 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 vai ter uma hora que vai dar uma perda tu tem que estar preparado para ela e no dia que dá uma perda é um chororô um chororô ai porque não sei o que ai porque não sei o que ai porque eu estou arrasado porque eu estou isso tu tem que estar pronto para perder porque ai tu está preparado para aquilo é a mesma coisa que tu constrói uma casa perto de um lago e ai vem uma pessoa e diz para ti olha uma vez por ano esse lago enche então tu tem que fazer uma casa mais alta tu tem que estar preparado para uma inundação ai a pessoa não, 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 não estou vendo aqui é só isso aqui vou construir minha casa bem terra e isso ai não vai acontecer estou vendo o lago está 5km de mim pronto chega o dia da inundação tu foi avisado mesma coisa nas minhas estratégias eu aviso vai ter o dia da perda vai ter e tu precisa estar preparado tu não pode expor todo o teu capital mas tirando isso porque que é que eu não perco no dia da perda porque eu escolho minuciosamente operações que levam a impaciência dos meus oponentes e é naquelas operações que eu ganho dinheiro não é entrando contra não é isso e sim entrando nas operações vamos dizer de saturação que seria o que? os caras já entraram numa operação entraram na outra já perderam na outra já quebraram na outra e ganharam na outra eles já estão sem dinheiro e ai eu vou entrar numa bem depois deles bem tranquilo que daí o mercado está mais calmo está mais... é só olhar é só olhar, beleza? vai ter um vídeo detalhado no Thomas Flix a partir de hoje a meia-noite a partir da... dia 11 de agosto temos um vídeo lá no Thomas Flix detalhando isso esse é o operacional meu de hoje o que que eu fiz o que que eu deixei de fazer e agora nos próximos dias vai ter um mostrando duas estratégias uma que já tem no Thomas Flix que ninguém percebe que paga todos os dias e outra eu não me lembro da vez que deu stop não consigo me lembrar de tão eficaz que ela é tá? e a outra é uma outra situação pela qual ocorre praticamente todos os dias eu quero mostrar pra vocês pra vocês também extrair dinheiro desse ponto aí gratuito pra quem é assinante do Thomas Flix ah mas eu não sou assinante Thomas cara vai lá assina então essa porra meu ah mas tu quer vender curso cara legal vou ganhar mais um dinheirinho se tu assinar meu pega a oportunidade esse mês está pela metade do preço mas que vem o dobro do preço e que se foda eu não tô nem aí eu não tô preocupado com o dinheiro da venda dos cursos mas lógico eu adoro o dinheiro mas tu não tá preocupado comigo tu tá cagando pra mim que eu sei tu é um ser humano igual qualquer outro tu tá preocupado é contigo não é? então mano pega vantagem vai lá o preço de uma pizza por mês ou menos pra te obter todo o conhecimento eu ganho dinheiro todo dia com capital extremamente baixo aqui todo dia eu tenho feito uma média de mil reais por dia média média de mil por dia é? da média de mil por dia com capital de dez mil que eu comecei menos de dez mil porra cara é um monte de dinheiro tem um cara aí botando carro de cinquenta mil pra trabalhar aplicativo que não consegue tirar cem pila limpo por dia entende? tem gente que coloca a vida em risco pra não ganhar cinquenta por dia tem gente que acorda quatro da manhã pega dois ônibus pega mais uma carona pega um trem pra voltar às nove horas da noite pra casa pra ganhar trinta e três reais por dia então pô umas coisas tem que se pensar mano o que leva o cara a ganhar dinheiro não é músculo não é nada disso é cabeça foi nessa não é? não é? não é? não é?